Vai cair uma chuva de comida a todo o planeta Vai cair bom de comida, caixa de massa, sacos de fuba, sacos de arroz Caixas de frango, de peixe, de sabão, de ouro, até galinha, pato, cabrito, até mota de quadro roda, dvs, cupapata, até assi, quadradinho E não vão estragar a chapa da casa de ninguém, não vão estragar a chapa da casa de ninguém Os do mundinho é que vale sair bem, vai cair bom de caixa de sapata, tarde de roupa Até quem dorme no chão, vai cair bom de colchão de mola E até las camabases com bom de manta, lençol, bloco, adobo, chapa Sacos de cimento, balde de tinta, caixa de frango, de prego, de bolacha, de sumo, até telefone Até quem não tem namorada, também vai cair bom de mulatas gostosa Do seu bom de brasileira, angolana, americana, chinesa, japonesa, congolesa, caro verdeana, albina, russa Até prédio com todas as mobílias, moços com grandes carros, Porsche, Bugatti, Ferrari, Lamborghini Até que aleluia, kawaseki, quem ocupar, ocupou, e ninguém vai receber nada de ninguém Vai cair bom de coisa do seu, mas não vão estragar chapa da casa de ninguém Vai cair uma chuva de comida a todo o planeta Vai cair bom de comida, caixa de massa, sacos de fuba, sacos de arroz Caixa de frango, de peixe, de sabão, de ouro, até galinha, pato, cabrito Até mota de quatro rodas, dvs, cupapada, até assi, quadradinho E não vão estragar chapa da casa de ninguém Não vão estragar chapa da casa de ninguém As caixas de galinha E todos os bancos também já não vai ter mais nenhum guarda Nas praças, na cantina E nos mini-mercados Shopping Ninguém vai ficar mais pra atender num cliente E todos os funcionários vão fugir dos trabalhos Ninguém vai ficar mais ali já nas cantinas Os motoqueiros vão abandonar todas as motas Os cobradores vão ocupar os porpoiaços deles Cada um é que sabe se vai no calombilo ou no choco Murto onde é só tirar? Apanhar Tantas latas de leite, caixas de frango Todo o planeta vai cair bom de comida Os mendigos é que vão dormir cima do dinheiro das comidas Isso será só em um minuto Apanhar e ocupar todas as coisas Eu só vou mesmo ir no pablo pra me dever-se um cucho de descoanza E vai cair bom de fruta Manga Laranja Banana Limão Melacia Pense abacaxi Abacate Bóbora Nespera Uva Pera Aderrama Cove Alface Repolho Lombi Sacafolha E eu sou vosso mestre O mestre é silencioso Eu vou passar vos bater com o tempo Projeto é no banco senhora do monte Corrida hoje vitória amanhã Eu vou e cancha é O bloquer do Zambila Amiga Música 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 Legenda por Sônia Ruberti